Eu não tinha dinheiro, eu não tinha pra onde ir. Tina Turner fugiu do primeiro marido, depois de 16 anos de sofrimento. Tina deixou o ex-marido durante uma turnê em Dallas. Ela aproveitou que Ike estava dormindo e fugiu. Eu saí do hotel pela porta da cozinha e fui em direção à estrada. Tina conheceu Mike Turner quando tinha apenas 17 anos. Ele foi produtor de uma banda em que Tina cantava. Logo, ele percebeu que ela era muito talentosa. Minha relação com Ike foi condenada no dia em que ele descobriu que eu seria provedora. Ele me controlava economicamente e psicologicamente. O próprio nome Tina Turner foi uma imposição de Ike. Ele mudou o nome dele pra Ike e mudou o meu nome pra Tina. Porque se eu fosse embora, Tina era o nome dele. Foi patenteado. E tudo isso aconteceu antes mesmo do casamento. Depois as coisas só foram piorando. Nos palcos o casal era um sucesso. Mas a vida pessoal, além do controle financeiro e psicológico... Ike se mostrava violento. As agressões se tornaram constantes. E até foram mostradas no filme A Verdadeira História de Tina Turner. Os abusos eram tão violentos que Tina pensou na morte. Convenci a mim mesma de que a morte era a minha única saída. Dizia Tina. Em 1976, Tina tomou coragem. E decidiu se livrar das violências domésticas. Depois de fugir, Tina ainda teve que brigar com o ex na justiça. Mas conseguiu direito ao seu nome artístico. Tive de fazer as coisas por mim e pela minha família. Depois disso, a estrela de Tina não parou de brigar. Até hoje, Tina Turner é considerada a rainha do rock. Eu nunca deixei isso me derrubar. Dizia Tina. Eu cheguei aqui sem danos. Parabéns, Tina. Você merece.